Sou Piero Fortunasso e venho do Vêneto, tenho que lhes contar que aqui se está muito mal e que me arrependo de ter vindo aqui iludido pelas promessas e pelas belas palavras do Rossi. Aqui se more de fome e deve-se estar no campo ou fora de casa com as bestas e quando você tem uma casa é como daquelas lá na Itália que você não vai dentro nem para cagar. E para ganhar dinheiro tivemos que trabalhar para patrão. E é de dia feijão, meio dia feijão, de noite feijão. Vinho não existe e te dão água-vida que fede e tem cheiro ruim. E aqui se pega os bichos de pé que são como as formigas lá na Itália. E não tem um colono que não pega os bichos de pé. Já teve gente que morreu disso e das bicheiras na cabeça. E eu, se posso, volto para minha terra. Mas antes, escapa para um antivideão ou para Curitiba.